Doutora, ela não tá conseguindo se levantar direito. Tá tremendo. Ela tá tremendo. Sim, ela tá tremendo na dor do corte, né? É. Ela tá tremendo. Deve levar uns cinco pontos, mano. Ainda mais que eu acho que pegou no negro, né? Ela tá assim. Ela tá tremendo, ó, doutor. Aham. É a dor do bichinho.